João Cabral, capitão do time baiano Cumprimento dos colegas, partiu Daniel, perna direita na bola, bateu, pegou o Cabral E aí, saiu cheio de moral Vem aí mais uma cobrança agora da equipe do CSP, veio o chute, pegou o Cabral na tentativa do Darlene É, 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 é É, 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 é É, é, é! Cé limp Aí a cobrança de falta, defesa falhou João Cabral pré-salvaaaar E o impedimento na Tentou um chute, a bola bate Pressão do atado no Brasil Leão tentou, o PP tentou, chutou Colasso, pra fora Que defesa Cruzamento na área Pediram um pênalti, mas não houve nada Pé canhoto, chute Grande defesa do goleiro Cabral Iba, Léo Ferraz na proteção Tocou, Fernandinho, tabela Vai, Victor Jesus, vai garoto, só fazer Deu um toque, defendeu o goleiro A bola vai entrando, meu Deus do céu Alho João Cabral Manda pra frente pro Daniel Bolt Traz pro meio Bateu, cruzado Chega na entrada da grande área Chega o Bahia, bola perigosa, cruzada pra grande área Riquelme dominou, bateu Spalma, sensacional Cabral, manda pra escanteio Passe no meio campo A bola fica na marcação do Bahia Tá viva Marcelo Rian, pegou Roubou, atenção Bateu, pra fora Grande área, Jefferson Douglas Autorizado pra cobrança Correu, bateu Segunda trave Vem o desvio Spalma Devolve no John Capitão Rubro Negro recua pra o João Cabral Com tranquilidade Trabalha com os pés Jó, Albert Prat É o tipo do Paraná Pra poder se classificar Para a próxima fase Do Campeonato Brasileiro de Asperança E o Grêmio vem de novo, Cabral Chute do número 22 Olha o lançamento para o Mica A condição é legal Vai pintar o segundo gol Do 15 Encarou O goleiro Bateu Defendeu João Cabral Podia fazer Esse gol da virada Olha o 15 No novo lançamento Pra Guilherme Vai fazer Bateu Spalma João Cabral Hold on to the night And rap If it's like football I'm set to snap Cut the crap I'm gonna make you all Fill my aftermath How do you like that? That's a long story Let's talk about it You won't glory But don't think about it Cause you're not worthy And you're not about it You need to man up And work around it Every day I'm like Charizard Bringing fire Every day man I'm in the yard Always working Got a true potential to be a star Shining on Never stop me cause I'm going hard Push down get back up Got to put in work so it adds up No brains let me explain If there's no pain There's no game Sida Lagoana na expectativa Juan pra cobrança Correu, bateu, fechada Tira de soco o Cabral na primeira Vai embora o Iago Foi pra grande área Olha a chance do São José Batida pro gol E a defesa do goleiro João Cabral Cobrança de novo 15 Levantamento pra área O toque no cabeça do Guilherme A defesa do goleiro João Cabral Tenta colocar a vitória Tenta puxar o contra-golpe rápido Mais uma Aí o São José Batida pro gol E a defesa do goleiro João Cabral Vai pra batida Conrado Levantamento pra área Subiu o João Cabral Pra fazer a defesa Mais uma vez o goleiro João Cabral Movimentando a bola Faz o lançamento pro ataque A defesa do goleiro João Cabral 44 Vai pegar fogo essa Copa do Nordeste Sub-20 Olha o escanteio Bola cruzada Fechada E espalma Cabral Tá viva Só na segunda corta Volta o Fluminense insistente no campo de ataque Batida de longe Segura o goleiro Cabral Mas o CRB não se entrega Tudo é possível Falta aqui pela esquerda Vem bola cruzada pra grande área Sai Cabral de soco na primeira tira Tem sobra Tentativa de enfiada de bola pro Riquelme Na verdade pro Onze Raik tava por ali Saiu do gol Cabral pra fazer a defesa É o clássico Bavi É o super clássico Bavi Câmera pegando toda a grande área E uma só no detalhe Vem cruzamento do Breno Na segunda trave Spalma Cabral na primeira tira Alan Pedro É falta pro esquadrão Vem bola pra grande área Jefferson bateu direto Nos braços do goleiro Cabral Rola no meio Victor ganhou no pé de ferro Caracara com o goleiro Defendeu Cabral Acabou fazendo a jogada certa Só que deu errado Sobrou com o Fluminense A batida pro gol do João Neto Vira essa bola Vem descendo o Flamengo na área Lázaro pro domínio Deixou com o Grisha Que vem pro chute Pra grande defesa Pela classificação Aí o Max Tava meio desatento Mas conseguiu recuperar essa bola Vem pro cruzamento Nos braços Do Cabral Pra ficar com ela Tentou sair Describir longo, longo Colocou na corrida Vem a equipe do Vitória Colocou na frente Pode fazer quem sabe Vem a equipe do Vitória Alguns jogadores me chamando Muita atenção Um deles é esse aí O Max e o Thiaguinho Linda bola pode fazer o Flamengo Pra defesa O musto Cabral Aperta na bacazão o Flamengo Apertou bem Tem a chance E tentava ali o chute Colocado Cabral Aperta na bacalda 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 Esse é o Marco, mandou direto pro gol Pra defesa do João Cabral O recuo para o goleiro João Cabral Cabral, goleirão Do Vitória, 1 a 1 Esse resultado agora Melhor de bastante pro time Pro time do Vitória Jogando fora de E B Wellington na cobrança Tem cruzamento na primeira trave Sai do gol, tira de soco Cabral, tá viva Piontech corta Tchau Tchau Tchau